Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Místico Zen. Aqui eu falo sobre assuntos relacionados à espiritualidade. Portanto, se você tem interesse nesses assuntos, se inscreva no canal e clica no gostei. Hoje, mais um vídeo da série sobre leitura das mãos. Eu vou falar sobre a linha do casamento ou dos relacionamentos. Já vou explicar porque tem que dizer esses dois nomes. E hoje, o que acontece? Mais um vídeo onde eu vou responder a um comentário que colocaram no último vídeo. Então, ontem eu lancei este vídeo, onde eu falo sobre a linha do coração bifurcada, os significados da linha do coração bifurcada, que foi uma resposta a um comentário que fizeram no vídeo anterior. E hoje, eu também vou responder a um comentário. E o comentário é o seguinte, a pessoa se chama Andréia Cristina e a Andréia escreveu Boa noite, Místico. É para saber quantas vezes a pessoa vai se casar. Como iremos identificar através das linhas das mãos? Muito obrigado pela sua pergunta, Andréia, pelo seu comentário. É relativamente simples, ok? Lógico que eu vou dizer que tem que se analisar outras linhas, principalmente quando a gente fala da linha do casamento, dos relacionamentos. É importante analisar também a linha do coração. De qualquer forma, o importante é você localizar esses traços na sua mão. E é por isso que eu estou gravando este vídeo hoje, para você aprender a fazer isso. Depois, mais para frente, a gente vai começar a unir, a associar outros pontos a esta informação. Tudo bem? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é localizar dois pontos na sua mão. O primeiro ponto é a base do dedo mindinho. Ok? A base do dedo mindinho. Esse é o primeiro ponto. que é, se vocês vão perceber, que na base de todos os dedos tem uma linha, não é? Tem uma linha aqui, tem outra linha aqui, outra linha aqui. Então, você vai localizar esta linha na base do dedo mindinho. Tudo bem? Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto de referência é a linha do coração. Ok? Então, você vai localizar o espaço que fica entre este traço do dedo mindinho e a linha do coração. Ok? Muito provavelmente, se você colocar a mão assim, porque os traços que eu quero que você localize daqui a pouco, eles vão estar todos na lateral da sua mão, aqui do lado do dedo mindinho. Ok? Como eu coloquei na capa do vídeo, vou até colocar a imagem aí da capa do vídeo para vocês saberem do que eu estou falando. Tem aí três traços vermelhos, ok? Ilustrando o que é que eu quero que vocês encontrem. Tudo bem, pessoal? Então, você vai localizar a base do dedo mindinho e vai localizar a linha do coração. Eu vou aqui para o computador só para mostrar para vocês como é que é isto. Eu escolhi aqui esta mão para ilustrar isso para vocês. Então, a linha que eu estou falando da base do dedo é esta aqui. Então, esta é a primeira linha que você tem que localizar. E o segundo ponto que você vai localizar é este. É a linha do coração. Ok? Então, existe este espaço que vai entre a base do dedo mindinho e a linha do coração. É isto que eu quero que vocês localizem. Então, o que é que vocês têm que encontrar aí? Vocês têm que encontrar o meio do caminho, exatamente o meio do caminho entre um ponto e outro. Eu vou mostrar aqui no computador o que é que vocês têm que fazer. Então, vocês vão localizar aqui. Metade do percurso. Ok? Este ponto, ele equivale aos seus 30 anos. Tudo bem? Então, aquele ponto ali no centro é 30 anos de idade. Ah, Denise, mas é exatamente 30 anos? Não. É aproximadamente 30 anos. Pode ser 27. Pode ser 28. Pode ser um pouquinho mais. Pode ser 32. Mas a gente vai usar 30 anos. Ok? Lógico que você também pode cruzar alguns dados, alguns outros dados na linha do coração para ter uma ideia melhor. Mas não difere muito disso. Mais para cima, mais para baixo. 30 anos. É aquela linha ali do centro. Ok? Então, esse espaço que ficou para baixo, esse espaço que ficou para baixo, equivale à sua vida antes dos 30 anos. Ok? E os traços que se encontrarem aí, eles equivalem aos relacionamentos que aconteceram ou irão acontecer antes dos 30 anos. E os traços que aparecerem, eu já vou mostrar um exemplo para vocês, não se preocupem. Tem aqui uma imagem boa para isso. Eu trouxe aqui uma mão de um aluno meu para mostrar para vocês. Se os traços aparecerem acima do meio desta distância, então isso significa que o casamento ou os relacionamentos irão acontecer depois desta altura dos 30 anos ou dos 32 anos. Algumas pessoas dizem que é após os 35 anos. Tudo bem, pessoal? Ah, Denis, mas eu tenho 19 anos e eu quero saber quando é que vai acontecer. Bom, se você tem 19 anos e apareceu um traço, eu já vou explicar isso, antes do traço do centro, significa que isto acontecerá antes dos 30 anos. Pois é, Denis, mas você está falando aí acontecer isto, acontecer aquilo, está falando casamento, relacionamento, não tem uma diferença? Não. Na leitura das mãos, não tem diferença. A única coisa que vai aparecer nas suas mãos, os únicos sinais que vão aparecer nas suas mãos são sinais de relacionamentos importantes. Pode ser um relacionamento importante, tem pessoas que nunca se casaram de verdade, vamos dizer assim, e viveram a vida inteira, morreram juntos, passaram a vida inteira juntos, foram eternamente felizes e tem pessoas que se casam. Estes são os relacionamentos importantes. Ah, Denis, mas então, se for um relacionamento onde a pessoa não casa, tem que ser esse tipo de relacionamento que a pessoa fica a vida inteira e tal? Tem que ser esse conto de fadas? Não. O que eu quero dizer, pessoal, é assim, se você tiver um rolo com o vizinho, com a vizinha, não é? Se você ficar com uma pessoa que você encontrou numa festa, numa balada, um dia, dois dias, isto não vai aparecer na sua mão. Estas marcas não vão aparecer na sua mão, senão, meu Deus, tinham pessoas aí que iam estar com a mão toda carimbada, né? Então, o que vai aparecer nas suas mãos são apenas os relacionamentos que de alguma forma marcaram a sua vida, ok? Os relacionamentos importantes, quando eu digo assim, os relacionamentos importantes são esses relacionamentos, são os relacionamentos que de alguma forma marcaram a sua vida. Por isso que eu digo linha do casamento ou linha dos relacionamentos, porque não precisa ser especificamente um casamento. Se tiver acontecido um casamento, bom, se você casar e no dia seguinte ou dali a um mês você se separar, provavelmente isso não vai aparecer na sua mão, a não ser que tenha sido algo que por outro motivo tenha marcado, ok? Imagina o seguinte, tem pessoas que se relacionam durante anos, passam anos namorando, estão juntos durante anos e passados 10 anos é que vão casar. Não, agora nós temos condições, eu estou trabalhando, ela está trabalhando, a gente pode comprar uma casa, enfim, aquelas histórias e as pessoas finalmente se casam depois de estarem namorando 10 anos, sei lá, 15 anos, não sei, e depois se separam passado um mês. Então, Denis, esse vai entrar para a mão da pessoa? Claro que vai entrar para a mão da pessoa, tiveram juntos 10 anos, 15 anos, existiu uma história. Acho que já deu para entender, não é pessoal? Porque que é a linha do casamento e dos relacionamentos, ok? A palma, a palma, a leitura da palma das mãos é não excluir ninguém. Ah, eu nunca casei nem vou casar, então não vai aparecer nada na minha mão. Não, se você teve uma relação que teve grande importância ou que teve alguma importância, porque você pode ter outras, uma pessoa pode ter três relações que são muito importantes, ok? Mas não são todos os casamentos, ok? A Elizabeth Taylor, a atriz Elizabeth Taylor, ela casou, sei lá, quantas vezes, 15 vezes, não sei, depois pesquisem aí no Google, já pensou? A mão dela ia ser um código de barras, não é? Mas voltando ali a esses rabiscos que eu fiz, então a linha do centro, ela equivale aos 30 anos e você vai encontrar, agora eu vou colocar de novo aí, você vai encontrar como aparece aí, estão vendo que eu coloquei ali ilustrando três traços vermelhos? Então os outros traços vão aparecer entre estes espaços, ok? Então é assim pessoal, basicamente eu vou colocar aqui a imagem do... Esta é uma mão de um aluno meu, ok? Esta será a base, porque a linha, a linha daqui de cima, ela vai até aqui embaixo, então eu defino desta forma, ok? A sua linha pode ser diferente, pode não ser declinada, pode ser mais horizontal e você vai definir em outro ponto. Esta eu vou definir aqui e a outra linha de baixo, a linha do coração é esta. Como ela termina aqui, eu vou definir esta distância. Tudo bem pessoal? Então, nesta mão do meu aluno, eu encontrei os dois principais pontos. Agora o importante é encontrar o meio da distância e vai ser mais ou menos aqui, ok? Então o que é que acontece? Esta pessoa teve um relacionamento importante antes dos 30 anos, ok? Antes dos 30 anos, ela teve um relacionamento importante e depois ela teve um relacionamento importante, o segundo relacionamento importante que essa pessoa teve, começou no período na transição dos 30 anos. Então quando a pessoa tinha 29 anos, 28, mais coisa mesmo, 27, 28, 29 anos e continuou até depois desse período, até o período que marca a divisão de cima. Ah, Denis, como é que você sabe isso? Bom, está ali pessoal, vou fazer aqui o traço para vocês. Começa um pouquinho antes do traço do centro e vai até o outro lado. Ah, Denis, mas eu estou vendo que tem um terceiro traço lá, não é? Bom, esse terceiro traço, a análise que nós fizemos, isso foi há muitos anos já, sei lá, 2014, 2015, a análise que nós fizemos é que este traço teve a ver com uma relação para a qual ele retornou. Então eu vou mostrar aqui para vocês o que é que me diz isto. Então por que eu faço essa leitura? Porque esta é uma união de dois caminhos, é uma linha que é bifurcada e na minha leitura isto tem a ver com o primeiro relacionamento importante que ele teve, que justamente tem a ver com uma bifurcação aqui no final, ok? Então eu fiz essa leitura e realmente essa pessoa, ela teve essa primeira relação importante antes dos 30 anos, depois eles terminaram e continuou. depois teve o segundo ali, naquela transição dos 30 para os 32, 33 e aquilo durou alguns anos, foi uma relação relativamente longa e depois ele retomou aquela primeira relação que ele teve, ok pessoal? Então fiz questão de trazer aqui esta imagem da mão do meu aluno para vocês terem uma ideia, caramba, o que é que eu vou ver? Então basicamente são traços que vão aparecer aqui na lateral da sua mão, ok? Andréia, eu espero ter respondido a sua pergunta, é assim que você vai localizar, então basicamente você pode pelo menos ter uma ideia se vai ser na transição dos 30 anos, se vai ser antes dos 30 anos ou se vai ser após os 30 anos. A linha do coração, através da linha do coração também é possível obter outras informações, mas para não ficar muito conteúdo aqui para esse vídeo, eu no futuro eu estou pensando em falar sobre a linha do tempo na linha do coração, então você vai pelo menos conseguir localizar o tempo, ok? Onde é que estão os 10 anos, onde é que estão os seus 20 anos, seus 30 anos, 40 anos, 50 anos, você vai conseguir de alguma forma tirar essas medidas e localizar e depois via de regra, qualquer traço que seja ascendente na linha do coração, portanto você tem a linha do coração, qualquer traço que seja ascendente pode ser um relacionamento importante também, mas para ter certeza você tem que cruzar com estas informações aqui. Tudo bem pessoal? Este foi o vídeo de hoje, se você gostou desse vídeo, partilhe com seus amigos, amigos, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, vai fazer muito bem para os seus relacionamentos, para a sua vida, você vai ser uma pessoa muito mais equilibrada, muito mais feliz. Não se esqueça de seguir o nosso Instagram, ok? Arroba MísticoZen.com, ponto com, arroba MísticoZen, página do Instagram, segue lá o Instagram, seguir o nosso Instagram também é uma coisa que vai fazer muito bem para os seus relacionamentos, você vai atrair relacionamentos muito melhores, você vai ser uma pessoa muito mais feliz, então segue lá a nossa página do Instagram e clica no gostei, ok? Vai fazer bem para o seu karma, dos relacionamentos e tudo mais e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!